Bom dia, boa tarde, boa noite. O tópico que eu vou abordar nesta ocasião é neuromotricidade e música. Eu sou Marcela e vou trazer um pouco esses conceitos que a professora Patrícia vai ser a introdução na sua apresentação neste bloco de neuromúsica, onde ela mostra a práctica musical e neuroplasticidade. Ela fala sobre a práctica musical e neuroplasticidade. E então, ela traz alguns conceitos como treinamento musical, provavelmente envolve a neuroplasticidade, sensoriomotoras. Então, vamos a ir anotando essa palavra chave, sensoriomotoras, ok? Tocar um instrumento. Tocar um instrumento significa levar uma sequência motora, não é ter sequências motoras, a verdade? Monitorar os sons, e isso vai nos levar a construção de imagens mentais. Então, outro aspecto que vamos anotar, construção de imagens mentais. Já vou fazer um pouquinho de ênfase nisso. Coordenar e sincronizar, ok? Significa coordenar e sincronizar, fazer música significa coordenar e sincronizar. E os que fazem música têm uma tremenda plasticidade do córtex motor. Assim como a professora Vancella mostrou esses estudos, onde mostra a plasticidade do córtex motor. E então, esse córtex motor onde fica. Então, já vamos utilizar esta figurinha, né? E vamos ver que o córtex motor é da região frontal, ok? Esa região frontal, então tem uma região que nós chamamos córtex prefrontal. Que o córtex prefrontal, já vou falando, é o córtex da atenção, ok? Fixar a atenção, né? Entre muitas outras funções, né? E esse córtex motor, ok? O que nós chamamos córtex motor, vamos dividir em um motor primário, em uma área suplementar motora e em uma área premotora. Esta suplementar motora está, aqui eu estou mostrando este lado, mas a verdade, e ela fica menos lateral e está mais para a linha media. A área premotora, se vocês observam, é uma área grande, considerada grande. E essas duas são as vizinhas desta área motora primária. E essas duas alimentam essa área motora primária. Por que eu falo dessa maneira? Porque de seguro essas duas, né? Em essas duas nós temos programas motores, ok? É aí onde temos esses programas motores. Então, esses programas motores que estão envolvidos aqui em coordenar e sincronizar, em isso, em secuencias motoras. E isso de construir imagens mentais, isso provavelmente está aqui. Na área motora suplementar, nos recruta, essa área motora suplementar. Mas, essas secuencias motoras, esse coordenar sincronizar, não pode ser elaborado se a gente não tem recrutamento, por exemplo, de uma região que está aqui no coração de estas áreas e que chamamos uma área de habilidades manuais, onde coordenamos mãos com pescoço e cabeça, por exemplo. Então, que isso seja coordenado, ok? Seja uma maneira coordenada. E aqui, este campo visual frontal, que poucos sabem da existência dele, esse campo visual frontal, que dá de fazer um movimento consensual dos óleos, ou seja, que um óleo deve seguir o outro óleo. Isso chamamos movimentos também sacádicos, ou seja, de avaliação rápida do ambiente. Então, eu chego em um determinado ambiente, o que faz os basquetbolistas, por exemplo, quando ele vai lançar a cesta, ele avalia rapidamente, em questão de milisegundos, avalia rapidamente o meio ambiente, as pessoas, os jogadores, e a cesta, e ele lança. Então, essa avaliação rápida, isso chamamos, por meio de uns movimentos sacádicos, mas, se vocês veem, está muito perto de uma região, da região prefrontal, que é de atenção, ou seja, é de fixar a atenção, de uma rápida toma de decisões, por causa da atenção que exige. Então, mais ou menos, isto seriam, já estaríamos falando de áreas motoras, e aqui teríamos, que a palavra falada, ou seja, nos expressar. Então, e por dentro do encéfalo, vamos falar no coração do encéfalo, teríamos os núcleos da base, que não vou entrar muito no tema, que também participam, aliás, participam muito, de esta parte motora, do controle motor, e temos o cérebro, também participando de esse controle motor. Ah, todos eles são recrutados, todos, tudo isto é recrutado para coordenar e sincronizar, tudo isto é recrutado para ter uma secuencia motora, e tudo isso vai sofrer plasticidade neuronal. E eu falo para a Patrícia, Patrícia, eu sinto falta de algo aí, eu sinto falta de um tempero, aqui está faltando algo, um tempero, vamos colocar o tempero, a salsa, movimento, ok, vamos colocar movimento aqui, mas estamos em Brasil, então vamos colocar batucada, ok, uma percussão, então, é uma percussão, onde temos muito movimento do corpo, temos batucada mesmo, a percussão, mas vejam lembrem que eles têm que fazer música, com a batucada, mas eles têm que sincronizarse, e eles vão sincronizados movimentándose, ok, ou seja, eles vão fazendo um seguimento sincronizado do seu corpo, isso significa que este campo visual está muito agudo em eles, para seguir esses movimentos síncronos, ok, do corpo deles, e então, começamos a falar de percussão, mas percussão aqui, vou chamar a atenção em percussão corporal, que me interesa um pouco mostrar essa parte, onde o movimento leva um ritmo, e esse ritmo pode ser com percussão corporal, e então eu sinto aqui os barbatucs, um grupo brasileiro, brasileiro, que mostra como a música pode servir para uma educação integral, mas é uma música de percussão corporal, de uma linguagem corporal, que não precisa de um instrumento, mas o corpo é o instrumento, e que eles mencionam aqui o corpo é o brinquedo também, então, explorar o corpo, o que eles ensinam, a percussão corporal, e vamos ver aqui, um pouco de esse material, a percussão corporal, por ser muito, é mais que prático, é um instrumento que você é o próprio instrumento, não tem um mediador entre você e a linguagem, então é você, você acessa a linguagem diretamente, isso, você não precisa nem de um espaço específico para estudo, e nem de um instrumento específico, sendo você, o próprio espaço e o próprio instrumento. É o próprio brinquedo, o corpo é o brinquedo, então, quando você traz uma proposta dessa, de brincar com o corpo, eles já brincam, você não está trazendo nada diferente para eles, a proposta é usar o corpo, ah, peraí, mas então, se eu fizer uma coisa assim, opa, opa, virou um brinquedo. Exatamente, virou um brinquedo o nosso corpo, e então, essa percussão corporal, ok, é uma proposta de seguir um ritmo, um ritmo, com o nosso corpo, e então, um ritmo nos vai, obrigar, a organizar os sons, e esse organizar os sons, elevar um ritmo, significa habilidades, ok, vamos seguir essa linha de raciocínio, significa ter habilidades motoras, a verdade, mas não é uma habilidade motora, que é alimentada por ouvido, por visual, por toque, por estalar dedos, ok, já vão ver aonde eu quero chegar, né, e então, tirar o son do nosso corpo, que significa, uma coordenação motora bastante, uma sequência de eventos, né, que não, não para todos, nós é muito fácil, e isso significa ter uma agudeza, uma coordenação visual motriz, bem elaborada, eu diria, né, e isso significa perceber, um nosso corpo, e um nosso corpo, com relação, às outras pessoas, vamos escutar um pouco, aqui, é algo que agrada muito aos nossos ouvidos, nesse ritmo, organizar esse son, então, o, nós falamos, né, sobre esse planejamento, sobre como, sobre essa percussão corporal, a que nos leva, ou seja, como acontece, que recruta, eu diria, essa percussão corporal, e então temos dois pontos de partida, eu diria, planejamento motor, temos planejamento motor, e temos próprio sepsão, ok, e então, esses dois pontos de partida, que significa, são os dois extremos, vamos falar assim, começamos desde cima para baixo, ou começamos desde baixo para cima, não importa por onde, só quero manifestar o seguinte, essas habilidades corporais que eles mostram, foram habilidades que eles desenvolvieron ao longo do tempo, e muito rápido, e o objetivo deles é integrar isso, fazer isso em uma educação integral, e isso envolve necessariamente uma informação visual, que onde está, essa informação visual, aqui é localizada na parte frontal, mais é a alimentação pelo occipital, mais lembram de esse campo visual que eu falava para vocês, esse campo visual frontal, isso já nos vai recrutando, nos recruta áreas de planejamento, essas áreas de planejamento que eu mencionava logo de entrada para vocês, que chamamos premotor ou cortes premotor, e área suplementar motora, provavelmente temos programas motores, mas não son os únicos, também temos os ganglios da base ou núcleos da base, e temos o cerebelo, então isso já é recrutado aqui, aqui eles aparecem na subida, mas a verdade eles também são recrutados aqui, quando estamos em esta parte, e essa informação libera um programa motor, e esse programa motor vai ter que ir para a medula espiñal, por uns feixes, que já vamos falar deles, e esses feixes córticos espiñais chegam na medula, e na medula chegam no neurônio motor, que está no hasta ventral da medula espiñal, então chegam, modulan esse neurônio motor, e esse neurônio motor manda informação para os músculos, os músculos das extremidades, mas também do braço e antebraço, e neste caso, então libera um movimento para pegar essa chícara, mas essa chícara está quente, e essa chícara tem um formato, e tem como ser pega, ou seja, tem uma forma para pegar, uma estratégia para pegar ela, então, isso é recrutado por fuso neuromuscular, que já vou falar dele, e isso começa por estimular, a verdade, o fuso neuromuscular, e nos estimula os receptores sensoriales também, de temperatura, neste caso, mas esses fusos neuromusculares nos vão dar a sensação de propriocepção, ou seja, de onde está essa chícara, de como devemos agarrar essa chícara, ok, e então essa informação é a que vai começar a subir e dar um feedback para cima, vamos falar assim, uma retroalimentação para cima, e nos vai dar a informação sensorial e proprioceptiva, que ela vai viajar por feixes espiño-corticais e espiños cerebelosos, se ven aqui, já estamos recrutando na subida o cerebelo, ok, então vamos chegar nos núcleos da base, que eu mencionava que estão aqui, mas também estão aqui, esses núcleos da base, que é o tema de outra apresentação, joga, ela é joga, a força que deve ser aplicada, e o cerebelo, ela nos ajuda a coger os movimentos, ou seja, ter precisão nos movimentos, ok, força e precisão nos movimentos, e isso vai alimentar um corte sensorial, que recebe finalmente toda a informação, e então, entrando um pouco mais, em esse assunto, nós temos a palavra propriocepção, que eu falava aqui para vocês, propriocepção, ok, e então propriocepção envolve percepção de si mesmo, então, os barbatos, eles têm que perceber o seu corpo, o movimento dos seus braços, das suas mãos, da sua boca, do seu tórax, e isso é bilateral, ok, então é uma percepção de si mesmo, vamos falar assim, e isso vai nos levar a desenvolver habilidades motoras, para dar uma fluidez no movimento, só que isso acontece quando temos uma boa coordenação motora e visual motora, ok, e a nossa lateralidade do nosso corpo, isso é importante, aí você fala, não, mas espera, e então, por exemplo, música clásica, quando tocamos um piano, então, então, como aplicamos isso? Lembre, que quando se toca um instrumento, por exemplo, música clásica, temos padrões rítmicos, ok, Esos padrões rítmicos que vão desde largo, largueto, adagio, andante, ok, e então, em largo, que temos um movimento mais fácil, vamos falar assim, porque é mais lento, vamos falar assim, menos beats por minuto, e isso vai aumentando os beats por minuto, ou seja, velocidade, e em andante, já temos movimentos mais rápidos, então, isso nos obriga a ter maior fluidez do movimento, uma maior coordenação motora, uma maior coordenação visual motriz, visual motora, que mais tarde, pode ser, quando se entrevista a um músico, ele fala, não, isso já sabe quase que por reflexo, espontâneo, sim, essa ideia, que isso fique algo, que não seja tão consciente, e seja um pouquinho mais inconsciente, e aí entram, sim, de fato, entram algumas estruturas como estas, áreas suplementares, algumas áreas como área motora suplementar e a premotora, ok, em isso, em isso que nos chamamos, que fica um pouco mais inconsciente, e entram os ganglios da base, os núcleos da base, e o cerebelo, ok, mas estamos com música, e então a música, que vai fazer? Então, os trabalhos mostram, pelo menos este grupo mostra, que a tonalidade, ela recrutaria o corte prefrontal, mas também o cerebelo, o lobo temporal, que o ritmo, ela recrutaria o corte frontal esquerdo, e o parietal esquerdo, nada menos isso, e o cerebelo direito, as letras da música, ler, cantar, ela recrutaria, então a área de Wernick, que é a palavra, a compreensão da palavra, e que ela termina alimentando a broca, ok, a área de broca, aqui está mal colocada, ela fica mais aqui, ela fica de fato aqui no lobo, no lobo prefrontal, no lobo frontal, perdão, se recruta obviamente o corte visual, imaginando as partes da música, por exemplo, né, então, o corte motor, como está os dedos, vocês veem que o grupo barbatux, né, para eles é muito importante, o estado dos dedos, né, e as palmas, né, então, com isso, ou está os dedos, já se sabe que ele estimula, esse corte motor primário, e então agora vocês começam a montar a história, de porquê, quando se vê criança, se insiste tanto, en esse estalo, dos dedos, ok, e tudo isso vai alimentar o que nós chamamos o sistema das emoções, das emoções que Patricia, a professora Patricia também mencionou, mas antes de isso, diríamos que todos eles, o que eu tenho mencionado aqui, eles estão participando, sobre todo o corte frontal, e o corte parietal, eles são da integração sensório-motora, que tanto insistir logo no início da apresentação, eles são da integração sensório-motora, e que Patricia, a professora Patricia mencionaba, ser tan importante em plasticidade, ok, e então vamos a ir entrando um pouquinho mais em detalhe, então, levo falando para vocês, estou mencionando para vocês, essa propriocepção, essa importância de perceber, da percepção de si mesmo, e então, essa percepção, perceber as teclas do piano, isso envolve o fuso neuromuscular, o fuso neuromuscular, que é esse órgão sensorial dos músculos, de esses musculinhos pequenos, que temos nos dedos, por exemplo, então eles percebem, tem a informação sensorial, viaja para a medula, e a medula dá um feedback para esses músculos, aqui da mão, para fazer a contracção muscular, e tocar o piano com exactidade, vamos falar assim, mas essa informação, não é tão reflexa, essa informação é modulada, por um sistema hierárquicamente superior, isso sabemos, aqui estaria um neurônio motor, muito bem, mas estamos subindo, então, essa informação vai entrar por medula espinal, e vai começar a subir, por feixes espiño corticais, espiño tálamo corticais, passam primeiro, aqui por esse tálamo sensorial, que nos chamamos tálamo sensorial, e passam por cerebelo, dito de outra forma, essa propiosepção, sobe para cerebelo, ok, e também está subindo por aqui, já vais especializar, mas ela fica muito por aqui, nos núcleos, que são de tronco encefálico, e então, essa informação continua subindo, ou seja, já alimentou áreas de propiosepção, e essa informação continua subindo, e vai chegar a esse corte somato sensorial primário, ok, esse corte somato sensorial primário, que se encontra no lobo parietal, ok, ele tem um vicinho, que nos chamamos área de interpretação somato sensorial, que são a suplementar, e esses suplementares então participam como área de interpretação somato sensorial, e essa informação se integra aqui, e logo essa informação viaja para o lobo frontal, e no lobo frontal manda essa informação para essa área de interpretação sensorial motora, que aqui temos a suplementar motora, aqui temos a premotora, entre outras aqui pequenas lembra, temos aqui, e então, essa informação vai para o corte motor primário, e de aqui é que vai começar a dizer a informação, só que antes, recapitulando, nós temos aqui uma forcha integração sensorial motora, aqui somato sensorial, mas aqui já estamos integrando sensorial motora, ou seja, dito de outra forma, essa informação que está descendo, é sensorial motora, ok, não esqueçam isso, sensorial motora, sim, senhores, tem componente sensorial e componente motor, ok, e então acontece e acontece, e acontece, que essas áreas de interpretação sensorial motora, essa área de interpretação somato sensorial, elas são alimentadas por outras áreas de interpretação, que área de interpretação auditiva, que está aqui no lobo temporal, mas aqui muito perto, aqui, de esta, aqui, de esta parte de esta cisura lateral, ok, e então, aqui temos, ou este sulco lateral, a verdade, e aqui, então, nós temos uma área que é do corte auditivo, onde está o corte auditivo primário, e temos uma área de interpretação visual, ok, onde participa o corte visual primário, que está no lobo occipital, e elas terminan alimentando esta área de interpretação somato sensorial e sensorial motora, elas se alimentam, então, no final, dito de outra forma, essa informação que está descendo, é uma sumatória de todas as áreas de interpretação, ok, e essas áreas de interpretação, por sua vez, vão alimentar umas áreas de asociação, que são as áreas terciárias, que nós chamamos, ou seja, já o último, o último, então, é uma área de asociação parietoxipital, uma área de asociação prefrontal, e uma área de asociação límbica, que nós chamamos, ou das emoções, elas alimentam estas áreas, que já são terciárias, são as áreas terciárias, que nós chamamos, então, aí vocês veem que tudo começou por tocar umas teclas de um piano, ok, e aí vamos montando a história, e então temos um recrutamento muito forte, como a professora Patricia mencionava, de esse córtex motor, mas isso só acontece, porque também temos um parietal que alimenta ele, ok, um lobo parietal que alimenta essa área premotora, isso também acontece, porque esse lobo parietal também alimenta um lobo temporal, exatamente umas regiões, umas áreas, e por campo amígdala, que é do circuito das emoções, então colocamos emoção, no assunto, né, activamos programas motores, e colocamos emoções, emoções, ok, e tudo isso activa, recruta, toda esta parte, lembrando que o córtex prefrontal é atencional, é de atenção junto com este campo visual frontal, tudo isso se activa e alimenta esta área motora primária, que finalmente vai mandar informação para baixo, mas esta área motora primária também recebeu informação dos núcleos da base, que não tenho aqui, e aqui descendo o cerebelo de uma forma indirecta, também alimenta esta informação que está descendo, ok, e isso deve ser por feixe córtex espinal, córtex espinal medial e lateral, e por que eu especifico isso? Porque justo esse feixe córtex espinal lateral é aquele, o lateral, ok, que vem lateralizado na medula espinal, é aquele de movimentos finos, como aquele que é executado pelo pianista, ok, movimentos muito finos, distais, e aqui então nós vemos que essa área motora primária, não é por acaso que tem esses movimentos finos distais, olhem aqui, como está representado o homúnculo dela, muito bem representado, eu diria a mão, e sobre todo o dedão, ok, o dedão, ok, e o rosto, a boca, a língua, ok, a boca, com os labios, a face, como nos falamos, a língua, cantar, não esqueçam, cantar por aqui, ok, laringe, por aqui cantar, ok, então, muito bem desenvolvida essa parte, essa parte da mão, por exemplo, nessa área motora primária, aqui, sem esquecer que o lobo occipital também alimenta, essa, essa, esse lobo parietal, né, e a área de Wernick, e então, não fica dúvida, acho, eu acho, né, considero, que o cérebro de um pianista, por favor, deve estar, recruta tudo, eu diria que recruta tudo, mas também estão os batuqueros também, também, lembre que isso é sincronizar, não é únicamente bater, é tirar um som, sincronizado, movimento do corpo, e está aqui, os barbatux, também mostrando essa coordenação motora, que, que devemos ter, né, e que isso deve acontecer, assim como a professora Patricia mencionava, isso deve acontecer logo na infância, entre mais rápido acontece, melhor, e então, como uma conclusão bem generalizada, nós temos que, da neuromotricidade, e música, vamos falar assim, temos participação de essa percepção, essa percepção, não é únicamente por, visual, auditiva, ou de down, não se chama, sino que também, é a imaginação, quando pedimos, para a pessoa imaginar, tocar um piano, quando pedimos, para os barbatux, imaginar que estão, fazendo os movimentos, então, isso, é imaginar, isso também, faz parte da percepção, e que, provavelmente, vamos ter recrutada, uma área suplementar motora, provavelmente, e então, percebemos, e também, sentimos, também temos a parte, de percepção, do nosso corpo, em si, de perceber um nosso corpo em si, ou que faz um nosso corpo, a posição do nosso corpo, como colocamos as mãos, os braços, o tronco, a cabeça, tudo, isso é próprio sexo, e então, isso vai levar a estimular, áreas de planeamento motor, que já, como levo mencionando, provavelmente, área premotora, cerebelo, núcleos da base, onde temos os programas motores, e se libera, um programa motor, para fazer a execução do movimento, onde a medula espinal, começa a participar, onde a medula participa, participa activamente, com os neurônios, motoneurônios, que estão aqui, na asta, ventral, lindo, os motoneurônios, aqui estão, nesta parte, ok, e que são os que finalmente, vão dar um feedback, para o músculo, para a contracção muscular, e para o movimento, para a precisão, por exemplo, do agaje, de uma xícara, ou de tocar um piano, por exemplo, e tudo isso está dentro do estudo da neuroplasticidade, que foi como começou este bloco, com a professora Patricia. agradeço muito a atenção de vocês, aqui, um resumo do meu currículo, referências bibliográficas, que vocês podem consultar, muito obrigada.